Como vai, doutora Patrícia? Tudo bem? Muito bem, e você? Tudo jóia. Hoje vamos falar sobre sacar ou não o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço. Tem tanta gente que fala, em que ocasiões eu posso sacar? Será que é uma boa oportunidade, né? Vamos ver algumas dúvidas? Olha, Renata pergunta o seguinte, tenho 28 anos, trabalho em uma empresa, mas não sou registrada. Gostaria de saber se meu chefe pode depositar o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço e se eu tenho direito a receber caso saia da empresa. Bom, na verdade, você só tem direito a receber o Fundo de Garantia se o registro for formal. Então, primeiro ela teria que ter sido registrada, para depois ser aberta uma conta vinculada em nome dela, para que o empregador venha fazendo os depósitos mensais, né? E aí, se ela preenche os requisitos da CLT, que é a pessoalidade, recebe uma remuneração, é subordinada a alguém, ela aí, o empregador tem a obrigação de fazer o registro e pagar o Fundo de Garantia Retroativo com juros e correção. Então, Renata, conversa com o seu chefe, né? Melhor coisa. Melhor coisa. Vamos ver mais uma? Judite, trabalho há três anos em um comércio. Consigo conferir se os depósitos de Fundo de Garantia estão sendo feitos pela empresa? Mas que pergunta interessante. Porque, na verdade, hoje, se a pessoa está cadastrada na Caixa, se o endereço dela está correto, a Caixa, ela manda de dois em dois meses o extrato com a informação dos depósitos fundiários, né? Caso essa pessoa não esteja cadastrada, ela pode ir a uma agência da Caixa Econômica fazer a verificação, ela pode se inscrever no site para ter acesso ao site, ou ela pode utilizar um telefone, que é como se fosse uma ouvidoria da Caixa, no qual ela também pode obter essas informações. Mas o mais correto é deixar o seu cadastro perfeito perante a Caixa, né? Com o endereço correto para que chegue de dois em dois meses na sua residência, os seus depósitos fundiários, para que você vá acompanhando todo ano, de dois em dois meses. Então, tem que atualizar os dados, né? Com certeza. Vamos ver mais uma. Carlos, trabalha em uma metalúrgica há cinco anos e verifiquei que a empresa não está depositando o meu fundo. O que fazer? Bom, na verdade, a responsabilidade da fiscalização é do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o que essa pessoa deve fazer? O primeiro procedimento, ir até uma Delegacia Regional do Trabalho, que chama DRT, e informar, né? Elaborar a informação como se fosse uma denúncia, a empresa não vai saber que foi ele, né? E realmente colocando a par para a Delegacia que aquela empresa está deixando de efetuar o depósito do fundo de garantia. E geralmente, quando a empresa está deixando de pagar o fundo, ela também está deixando de verter as contribuições para a Previdência Social. É que vai ser um problema para essa empresa, né? É. O ideal é que essa pessoa sempre guarde, eu sempre informo, todos os documentos, olerites, termos de rescisão de contrário de trabalho, porque na hora que muitas pessoas têm medo de fazer alguma coisa, quando está trabalhando, sob pena de perder o emprego, né? Se vai reclamar, ela tem medo de que perdeu o emprego. Então, ela deixa tudo guardadinho, porque na hora que ela sair dessa empresa, ela tem toda a documentação necessária para reivindicar futuramente através de uma ação trabalhista. Faz uma pastinha, né? Isso, guarda toda a documentação. Verdade. Vamos ver mais uma. Isilda, tenho 48 anos, trabalho há 20 na mesma empresa. Nesse caso, o meu fundo de garantia tem rendimento? Sim, sim. O fundo de garantia, ele sofre rendimento todo dia 10 do mês, né? E ele tem juros fixos e uma correção monetária. O grande problema é essa correção monetária, que ela não acompanha o poder inflacionário do país, não acompanha a valorização da moeda corrente. Então, infelizmente, embora corrigido, não é a correção que a gente esperava ou que deveria ser feita. Mas é corrigido, sim, todo mês. Vamos ver mais uma. Rita, tenho 39 anos, recebi uma ligação de uma empresa falando que posso entrar com uma ação de reajuste do fundo de garantia. Isso é possível? Como funciona? E é possível. Como a gente acaba linkando a pergunta anterior, o que acontece? Nós, profissionais da área do direito, ganhamos uma ação de precatório, que era o quê? Quando vinham os pagamentos do governo, através de precatório, que é a forma de pagar esses valores, o valor era reajustado com uma taxa chamada TR, que é a taxa de referência ou referencial. E aí a gente dizia que o valor que ficava lá depositado até a data do saque, que era liberado o precatório, não corrigia corretamente com o poder inflacionário, com a moeda corrente, com a valorização do mercado. E aí nós entramos com ações como essa e fomos vitoriosos. E aí, o que nós fizemos? Nós nos utilizamos desse mesmo argumento e passamos a reivindicar que o fundo de garantia tenha também a incidência de uma taxa que realmente corrija o valor que está depositado. E aí a gente solicita nessa ação judicial que seja aplicado o INPC ou, alternativamente, o IPCA ou IPCAE, que são índices que corrigem, remuneram melhor o valor do fundo de garantia. Então, de fato, isso é possível. Pode entrar com a ação. E quais são os documentos necessários para essa ação? A pessoa tem que providenciar documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, as carteiras de trabalho. E ela tem que pedir junto à Caixa Econômica Federal um extrato da conta vinculada, que venha a descrição de todos os depósitos que foram feitos. Aí o profissional vai elaborar um cálculo, verificar o quanto que dá diferença e ingressar com a ação judicial. Que bom! Então, vale para todo mundo, não só para a Rita, essa dica, essa resposta. Roberto, tenho 51 anos e acabei de receber a notícia que estou com câncer de próstata. Posso sacar o fundo de garantia? Pode! Não só pode como deve, pode sim. Na verdade, é uma das exceções, né? Uma das previsões do saque do fundo de garantia é quando a pessoa tem uma neoplasia maligna. Qualquer tipo de câncer. Tá. Aí ela vai providenciar a documentação, que são os documentos pessoais. Vai trazer um relatório médico descrevendo o problema de saúde. O de ACID, que é o Código Internacional da Doença, né? Fazer a descrição e aí ele pode sacar o fundo de garantia normal, como qualquer outra condição. Só tem que levar um áudio médico, né? Tem que levar o relatório médico que comprova, né? Tá bom. Beijo, Roberto! Bom tratamento para você, viu? Vamos ver mais uma. Luísa, trabalho há 10 anos em uma empresa e tenho planos de comprar uma casa. Posso usar o fundo de garantia para comprar o imóvel? Pode, pode sim. Na verdade, para você utilizar o seu fundo de garantia para comprar um imóvel, você tem que ter no mínimo 3 anos de recolhimento de fundo de garantia, né? Mas não só pode como deve. Vai fornecer toda a documentação, vai ter que entregar o documento do imóvel para saber se o imóvel é livre, desembaraçado. Vai apresentar os seus documentos pessoais, o número do seu PIS, a sua carteira de trabalho e aí você vai fazer o levantamento, juntar toda a documentação e aí a Caixa Econômica vai deferir ou não. Agora tem um detalhe. O valor do imóvel não pode ser superior ao crédito que a Caixa Econômica fornece para financiar o imóvel. Então vamos dizer que o teto que a Caixa Econômica fornece é 200 mil. É, vamos ver um exemplo de 300 mil, né? Se ele for comprar um imóvel que custa 400, aí não pode, né? Ele tem que estar limitado ao setor de financiamento da Caixa. Tá bom. Vamos ver mais uma. Ou de qualquer outra, não precisa ser necessariamente da Caixa, né? Ou qualquer outro banco, né? Ou qualquer instituição bancária. Cássio, comprei um imóvel e dei como entrada o meu fundo de garantia. Isso faz 10 anos. Há 15 anos eu estou trabalhando em outra empresa. Gostaria de usar meu fundo para quitar o imóvel. É possível? É a única forma que você pode pagar dívida. Dívida de financiamento imobiliário. Com fundo de garantia. Com fundo de garantia. Aí você pode tanto comprar como quitar o seu imóvel. Agora, e se a pessoa não tiver o suficiente para quitar? Mas daria para amortecer um pouco essa dívida? Também pode. Pode fazer a quitação e amortização. Tem um prazo? Quer dizer, a cada 5 anos pode fazer isso? A cada 3 anos? Não, não existe um prazo determinado. A única coisa que você não pode utilizar para outro imóvel. Tem que ser sempre o mesmo imóvel. Mesmo porque existe a restrição. Se for para um outro imóvel, você não pode fazer o financiamento. Mas vamos dizer, se tem um imóvel, que é o caso do Cássio, ele não vai conseguir quitar totalmente. Ele quita 5 anos. Aí ele trabalha mais 4 anos e quita mais 5 anos do mesmo imóvel, pode. Perfeitamente. Ah, que bom. Aproveita, hein, Cássio? Porque o dinheiro lá não corrige tanto mesmo, né? Vamos ver mais uma? Luisa, trabalho como empregada doméstica e a minha patroa não está depositando o fundo de garantia. É obrigatório ou não ela fazer esse depósito para empregados domésticos? A partir de outubro de 2015, tornou-se totalmente obrigatório. É obrigatório. Porque a empregada doméstica hoje tem os direitos como todos os demais trabalhadores. É que antigamente o empregado doméstico era facultativo o depósito do fundo de garantia. Depositava quem queria, né? A partir de outubro de 2015 é obrigatório e o empregador tem que fazer através do E-Social, né? Os recolhimentos são feitos todos concentrados numa única informação através do E-Social. Tá, então tem que depositar. Tem que depositar. E a patroa da Luisa vai ter que depositar os atrasados. Os atrasados retroativo com juros e correção. Vai atrás, Luisa. Vamos ver mais uma? Fernando, tenho 41 anos e estou com muitas dívidas para pagar. Posso sacar o fundo de garantia a qualquer momento? Não, para pagar dívida comum, não. Infelizmente, não existe essa previsão, né? Só se fosse para pagamento de dívida de imóvel. Aí sim. Não sendo isso, uma dívida comum, infelizmente, não. Vamos ver mais uma? Linda, estou desempregada há dois anos e não estou contribuindo para o fundo de garantia. Gostaria de saber se posso contribuir, o que fazer? Então, na verdade, quem contribui para o fundo de garantia é o empregador ou o tomador de serviço, nunca o empregado. Não é o empregado que faz o depósito. A responsabilidade do recolhimento é do empregador. O pagamento tem que ser feito até o sétimo dia do mês. Então, não é ela que faz o depósito. Ela só teria o depósito efetuado se ela tivesse um vínculo formal, aí seria uma obrigação do empregador. E não há desconto no valor do olerite dela para a garantia do fundo. Então, assim, não existe a possibilidade de ela ir lá e fazer o depósito. O depósito é feito pela empresa ou pelo tomador de serviço. Vamos ver o Fernando com a dúvida dele. Ah, não, já falamos do Fernando, das dívidas dele. Já foi. Agora, Ana Flávia. Era estatutária e pagava um fundo chamado IPSEMG. Depois passaram a recolher o NSS e continuei sendo estatutária. Ai, que nome difícil, né? Nunca recolheram um fundo de garantia. Tem o direito? Então, na verdade, quando o servidor público é estatutário, ele está regido por uma regra específica de servidor público. O que é servidor estatutário? Estatutário é aquela pessoa que presta um concurso e se torna efetivo. Entendi. Então, ele tem direitos diferenciados dos demais trabalhadores. E para esses estatutários, esses servidores públicos, não existe pagamento de fundo de garantia, depósito de fundo de garantia. Ah, não existe? É só para os trabalhadores da iniciativa privada. Mas, em contrapartida, o servidor público também tem direito à estabilidade, que geralmente o trabalhador comum não tem, né? É verdade. Então, não tem direito. Não, só tem direito... Ó, no período que era estatutária, eles não eram obrigados. Aí, depois, quando ela se tornou, passou a recolher para o NSS, nesse período, sim, porque aí é seletista. Voltou a ser estatutária, também não tem. Deixou de ter. Então, só tem a obrigação de pagar o fundo de garantia no período em que fez recolhimentos para o INSS. Se era seletista. Se era seletista. Então, só nesse período tem-se o direito, né? Vamos ver mais um? Renata, meu pai está com fundo de garantia inativo e tem valores a receber de algumas empresas. Porém, ele foi assaltado e perdeu a carteira de trabalho. Parte das empresas que ele trabalhou já fecharam e ele não tem as rescisões. O que fazer? Então, é um pouquinho mais complicado. O primeiro procedimento que eu indico é ele ir até o INSS e solicitar um documento chamado KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse documento, ele geralmente vem à descrição dos vínculos, né? Geralmente, com o nome da empresa, a data de admissão e a data de demissão, ou a data de rescisão do contrário de trabalho. Muitas vezes, eles aceitam esse documento em função de ele não ter, mas não deter a documentação. Eu também aconselho essa pessoa a ir até o sindicato da categoria profissional, porque geralmente o sindicato, ele fica com uma cópia da TRCT, que é o termo de rescisão. Então, geralmente eles deixam guardado por um período. Mas por um período. É, quantos anos? Na verdade, eles têm a obrigação de deixar por 20 anos, né? Mas às vezes eles deixam por mais tempo, até num arquivo meio morto, né? Então, eu aconselho que ele tente isso e se não conseguir, aí juntar todos o que ele tem e entrar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal para resgatar isso. Agora, no INSS, ele levanta a documentação, é rápido, é fácil? Não, o KINIS, você não precisa nem de agendamento. Ah, não, vai direto? Você basta ir até lá, vai pegar uma senha e aí eles fornecem. Eu sugiro que essa pessoa tenha, faça o pedido de KINIS completo, que venha as remunerações e os vínculos. E que documentação tem que levar? Documentação simples? Então, aí os documentos pessoais. Quais pessoais? Para esse levantamento do INSS, basta ter um documento de identidade que tem a foto, né? Ou identidade, carteira de habilitação, que tem o número do RG e do CPF. Então, Renata, vai o quanto antes a resolver isso, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Denise, quem tem MEI pode colaborar com o fundo de garantia? Não, que na verdade quem tem MEI é empresário, né? E sendo empresário, aí só poderia fazer recolhimento se fosse funcionário da empresa. Então, não vai poder. Na condição de contribuinte individual e empresário, não. Não tá. Vamos ver mais um? A última, Patrícia. Quem saiu de um emprego privado e se tornou funcionário público, pode sacar o fundo de garantia depois de quanto tempo? Qual o procedimento? Então, na verdade é o seguinte, se foi mandado embora a demissão sem justa causa, pode sacar logo depois que foi demitido. Mas se pediu a demissão, vai ter que ficar três anos na caixa sem depósito de fundo de garantia e depois vai poder sacar passados os três anos, só que só após o mês do aniversário. Então, vamos supor que passou os três anos em janeiro, mas a pessoa faz aniversário só em outubro. Ela só vai poder sacar a partir do mês do seu aniversário, exatamente. Mas tá muito mais fácil agora, pelo menos eles facilitaram. Sim, tem muitas coisas informatizadas hoje que facilitaram muito. A gente percebe que a caixa hoje, quando você faz o protocolo, o seu pedido de fundo de garantia de saque, mais ou menos em torno de cinco dias úteis, ele já tem liberado os pagamentos. Então, o negócio tá bem informatizado, melhorou muito. Olha, vou passar pra vocês o e-mail da Patrícia Evangelista. Qualquer informação que você queira sobre o trabalho dela, pode entrar em contato. SOS Previdenciario, arroba uol.com.br. SOS Previdenciario, arroba uol.com.br. É claro que a doutora Patrícia Evangelista volta mais vezes. E se tem um tema que tá te atormentando, manda pra gente como sugestão, porque ela volta. E assim como você fica preocupado com isso, muita gente deve ficar também. A gente ajuda todo mundo, né? Parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade.